Fala, Dropshippers! Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que a cada 10 vendas, 7 são feitas no cartão de crédito? Ou seja, se você não tá mostrando o valor dos seus produtos parcelado, você está deixando de fazer muitas vendas, além de que, claro, o valor parcelado parece muito mais barato. A boa notícia é que tem um app exclusivo na Shopify que faz isso pra você sem burocracias e ainda te dá 7 dias gratuitos pra você testar. E você já sabe, o link tá aqui na descrição. Galera, eu queria mostrar isso daqui que eu acho muito interessante, tá? Que a gente chegou na marca dos mil produtos diferentes, tá? Vendidos ao longo de toda a jornada aí no Dropshipping. Não são pedidos, são produtos diferentes. Coetopostral, já vendi aí. Aquele aparelho pra rinite, muitas outras coisas, tá? E chegamos nessa marca aqui. Eu acho muito legal porque a galera para no quinto teste lá de produto. E, pô, imaginar que eu já testei mil produtos é uma coisa bizarra mesmo, tá? Mas isso vai retomar com uma paradinha que eu vou falar nos próximos stories. Então, fica ligado. Não existe produto vencedor, tá? Desmistifica isso da sua cabeça e procura ter uma loja vencedora. Porque se você, imagina só, vamos lá. Imagina se é um pai de família. Você tem um filho lá, a filha e a esposa, você sustenta eles, né? Você tá vendendo esse produtinho aqui, beleza. Só um produto, sua loja. Imagina a sua família, tudo que você provei pra ela. Comida, sei lá, moradia, tudo. Depender de um só produto. Imagina isso. Não dá. Inviável. Ainda mais a galera anunciando no Facebook Ads, tá? Se sofrer com problema de contingência...